Uma trilha revolucionária Uma coreografia icônica e uma narrativa de terror que hipnotizou o mundo Que quebrou o recorde e ganhou 23 prêmios Tornando uma das músicas mais premiadas da história A história por trás do ícone Música Olá, neste vídeo exploraremos a criação e o impacto do lendário videoclipe thriller Do rei do pop Michael Jackson Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Dito isto, vamos lá! Trilha é uma canção lançada em 1982 pelo icônico cantor e compositor americano Michael Jackson Como parte do seu sexto álbum de estúdio, intitulado Trilha Mais tarde, em 12 de novembro de 1983, a música foi relançada como o sétimo e último single do álbum A produção da canção ficou a cargo de Kingston Jones Enquanto a composição foi realizada por Rod Stemperton Que buscava criar uma canção teatral que combinava a paixão de Jackson pelo cinema Tanto a música quanto as letras que invocava elementos de filmes de terror Como efeitos sonoros como trovões, passos e uivos O ponto culminante da canção é a sequência falada e apresentada pelo icônico e ator de filmes de terror Vicente Price Que encerra com uma risada memorável O videoclipe de Trilha foi dirigido por John Land E lançado na MTV em 2 de dezembro de 1983 É consistentemente classificado como o melhor e mais bem sucedido videoclipe de todos os tempos Por inúmeras revistas especializadas em música A história por trás de Trilha O curta-metragem Trilha, estrelado por Michael Jackson É reconhecido como um dos videoclipes mais icônicos da história da música pop Por trás dos bastidores, uma série de eventos e desafios notáveis moldaram a produção Tornando um marco na cultura pop A inspiração e os desafios iniciais Michael Jackson assistiu um filme Um Lobisomem Americano em Londres E impressionado com o filme Ligou para o diretor John Landis Com a ideia de fazer o videoclipe onde ele se transformava em um monstro Inicialmente o videoclipe era uma produção simples Mas Landis propôs transformar Trilha em um curta-metragem narrativo Com a duração de 13 minutos Com a minha esposa e filha em Londres Just fazendo nada E meu agente me ligou e disse Michael Jackson me ligou E eu falei Little Michael Jackson? Eu recebi um telefone de Michael Jackson Que muito gentil e gracia Ficou que Londres é 8 horas atrás de L.A. Então ele me ligou às 2 horas da manhã Mas enfim Então eu disse Olá E ele disse Você conhece minha música Thriller? Sim, claro Põe minha mão no telefone E eu não sabia a música Eu sabia o álbum E eu sabia Beat It e Billie Jean Então eu disse A Michael Listen Michael Eu gostaria de fazer algo mais elaborado O que o Michael pegou Porque é o que ele queria fazer O que ele tinha que fazer A gravadora relutou em financiar o projeto Dadas as proporções sobre o tema sombrio Em uma época de pânico coletivo Sobre seitas macabras e ocultismo O enredo se passa na década de 50 E começa com Jackson e sua namorada Passeando até que a gasolina do carro acaba Os dois vão caminhar por uma mata Até que Jackson pede ela enoivado Ele então resolve contar a ela um segredo Entretanto, antes de Jackson consiga falar Uma lua cheia aparece no céu E ele se transforma em um terrível lobisomem Depois da perseguição pela floresta A cena abre e percebe-se que a história Na verdade era um filme de terror Chamado Thriller Estrelado por Vicente Price Assustada, a namorada de Jackson Sai do cinema E ele a segue Na rua, Michael Jackson provoca Cantando uma boa parte da canção Os dois passam em frente a um cemitério E zumbis começam a sair de suas covas Ele segue um casal que se vê cercado por eles De repente, Michael Jackson também Se transforma em um zumbi Começa aí a sequência de dança complexa Que dura boa parte do vídeo A produção desafiadora O orçamento foi alto Estimulado em 501 milhão de dólares A solução foi arrecadar dinheiro Com pré-vendas dos bastidores Fazendo história na popularização Do make-off de Thriller Michael Jackson queria originalmente Contracenar com a atriz do filme Flashdance Jennifer Bills Mas foi a modelo e atriz Olaway Que acabou assumindo o papel Os bastidores relatam Um trabalho notável de Rick Baker Um mestre da maquiagem E criador de monstros Ele ficou encarregado Das transformações de Michael Jackson E das maquiagens dos dançarinos zumbis As transformações de Michael Jackson A primeira transformação Em que muitos consideravam lobisome Foi na verdade Inspirada em uma figura mitológica Chamada Tigrão Um homem felino A maquiagem incluía bexigas infláveis Sobre a pele Criando inchaço e andulações pela pele Para dar vidas à criatura A equipe usou lentes de contato desconfortáveis Que faziam os olhos de Jackson Arderem como pimenta Mas ele perseverou A transformação foi aprimorada Com uma cabeça falsa Cabelos longos E mechas brancas E unhas crescendo Tudo foi criado Como um efeito assustador Maquiagem de zumbi E a dança icônica Rick Baker e sua equipe Criaram uma maquiagem Para os dançarinos de zumbi Usando próteses E espumas de borracha Para criar olhos profundo Que ficava com uma aparência cadavérica A dança que marcaria o videoclipe Thriller Foi criada por Michael Jax E coreografada por Michelle Peter Com movimentos específicos para zumbi Evitando saltos e movimentos técnicos A coreografia simples Permitiu que adultos e crianças De todas as idades Reproduzissem por todo o mundo Acredito Uncomfortable make-up E dentures em sua boca E, you know, 12 horas De ser realmente estranho Eu amo Ok? Ok People? Aqui Also, the only other thing You'll be helped by the teeth in your mouth But I watch during the day This time Be aware of your face I mean, because you're gonna You know See it Make faces Ok, now we are now At that point of the day Where we throw away All the technical rehearsal All the cleanup A jaqueta vermelha E a canção Thriller A icônica jaqueta vermelha Foi criada pela figurinista Deborah Nardomé Destacando Michael Jackson No cenário sombrio A letra Thriller Foi escrito por Rod Stemperton Originalmente chamada Starlight Vincent Price Foi convidado Para a parte falada da música Vincent Price Preferiu um pagamento fixo Em vez de uma porcentagem Das vendas Sem saber que o álbum Thriller Se transformava No álbum mais vendido Do mundo Sinistro, né? É o quê? O pré-lançamento E o sucesso duradouro Faltando apenas Duas semanas Para o lançamento Michael Jackson Expressou preocupação Sobre o conteúdo Do vídeo Temendo uma reação Negativa Devido a sua criação Como testemunha De Jeová Uma mensagem Introdutória Foi adicionada Ao vídeo Esclarecendo Sua intenção E afastando Possíveis críticas Thriller se tornou Um fenômeno cultural Elevando Michael Jackson E o seu estrelado A popularização Do videoclipe Tornando-se um marco Atemporal Na história da música O videoclipe É uma das marcas Registradas De Michael Jackson E sua coreografia Ficou tão famosa Quanto o Moe Walk E a sua solitária Luva branca Mesmo após A morte De Michael Jackson Thriller Continua sendo Um tributo A sua genialidade Gravações De tributos Danças E covers Promovem O seu legado Para sempre Em todo o mundo Em resumo Thriller De Michael Jackson Não é apenas Uma canção Ou um videoclipe Mas sim Um fenômeno Da cultura pop Que continua Emocionando Inspirando E entretendo Gerações Por onde passa É uma parte Inestimável Do legado De um dos maiores Artistas De todos os tempos Obrigado por nos Acompanhar Nesta jornada Através da história Por trás do ícone Se você gostou Desse vídeo Não esqueça De compartilhar Curtir E se inscrever No canal Para mais conteúdo Sobre a cultura pop E os grandes ícones Da música Até a próxima